Tadeu o Rodriguinho, eu já estive na mira dele, já estive na mira dele, a gente também não tem muita troca, Fernanda, que já me colocou no paredão, no último paredão que eu fui, acredito também que ela tivesse pegado o líder, ela poderia até me indicar ou não que me indicasse, mas eu estaria na mira dela, Michel, me deu um monstro, triturou a carta, E? E Giovanna, por questão de afinidade.